Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui o ventilador interno desse DAF XF. O modelo dele é um 105-460-2019. Pessoal, gravamos aí alguns stories sobre esse ventilador. Postamos aí na playlist DAF XF, você pode estar conferindo aí no canal. Bom, vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem que desmontar, pessoal, para a gente chegar aqui no ventilador. Está vendo? Ele fica aqui nessa posição, nessa caixa aqui. Esse primeiro aqui é o radiadorzinho que circula a água quente. Como a gente pode ver aqui atrás, a tubulação da água quente. Essa válvula faz o controle da circulação da água quente. Lá na parte de baixo fica a caixa evaporadora dele. Então, para você ter acesso a ela, é necessário você desmontar aqui, né? Toda essa parte aqui. Então, para a gente chegar a esse ventilador, esse que é o novo. Bom, vou mostrar para vocês aqui o ventilador que foi substituído, pessoal. Esse daqui, ó. Qual foi a causa do problema dele aí? As escovinhas dele gastou, né? Então, ele veio aí a parar. A gente fazendo a desmontagem dele, analisando na parte interna dele, gastou a ponto aí dele parar de funcionar. Esse ventilador que nós estamos aplicando aqui, ele foi adquirido aí na concessionária da DAF. Vou mostrar para vocês o número dele na caixa aqui, ó. Mostrar esse número, né? 16, 72, 646. Tem ainda também aqui essa descrição aqui, ó. De motor, do ventilador, do arrefecimento, né? Essa descrição. Esse motor aí na concessionária, a partir de R$ 1.500,00. Só um detalhe, pessoal. Se você for substituir esse motor, né? Só esse motor aqui, ó. Depois da gente trocar ideia com alguns amigos, nos orientou o seguinte, ó. Esse motor, ele é Bosch. Então, ele serve no FH Clássico, no Mercedes-Benz 2651, que é o Actros, né? 2651. Ele dá também. E no DAF. Então, o que muda nele é só as hélices aqui. Então, você pode estar comprando o motor, né? Substituindo as hélices. Bom, fixa aqui essa parte dos dutos de ar, né? Que é os parafusos, né? Nesse ponto aqui. Aqui também. Nesse ponto. Agora, nós vamos fixar essa grade aqui dos conectores. Destacando aqui, pessoal, a sequência dos conectores aqui, ó. Número 1, né? Vai aqui. O 2 opcional. 3, né? O 4 aqui. Ele tá nessa posição. Então, 5 também opcional. 6, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem aí o interruptor do pisca-alerta. Esse TC aqui. Iluminação. Vidro elétrico. Trava e iluminação. Então, aí tem a sequência dos conectores que vai nessa frontal aqui do DAF. Bom, já montamos essa parte aqui do lado direito. Agora, aqui, ó. Na parte frontal, né? Tem o trilho aqui dessa proteção de cima ali que você puxa ele. Essa parte frontal também já ligamos já. Os interruptores aqui fixos nesses pontos aqui, né? A parte de baixo também é esse parafuso ali. Essa parte aqui. Então, bem simples aí a ligação. Pra você voltar novamente a ligar isso aqui, né? Ele é fixo nesses parafusos aqui. Também nessa posição, né? Aqui, ó. Então, mais alguns detalhes. Vamos aí finalizando esse vídeo para mostrar para vocês aí essa grande mão de obra de fazer a troca aí do ventilador interno do DAF. Bom, finalizamos aqui a montagem do painel. Após aí a substituição desse ventilador. Colocamos ali o ventilador velho que foi substituído. Ele vai aqui nesse ponto, né? Então, você vê aí que todos esses DAF-XF, esse modelo aqui, pessoal, é a necessidade de você arrancar aquela parte de lá, né? Essa daqui também. Então, toda essa estrutura, remover o painel de instrumentos para você substituir o ventilador. Então, esse veículo aqui, ó. Ele está com baixa quilometragem. Assim, se comparando com caminhão, né? Então, você vê ali que ele está com 224 mil. Vou mostrar aqui em cima no tacógrafo para vocês verem, ó. Aqui, ó. Média aí, ele informa aí para a gente 224 mil e 69 km. Então, aí, no painel também você pode conferir a informação lá, ó. A quilometragem dele rodada. Então, um veículo aí que já veio já apresentar, né? Desgaste natural da peça, das escovinhas do ventilador do ar-condicionado. Então, não ventilando, não funciona o ar-condicionado. Então, fizemos aí a substituição desse ventilador. Esse ventilador custou aí na concessionária num valor de 1.500 reais. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos que postamos aí no canal Eletricidade Veicular. Nós temos também a opção membro do canal, para você ativar a função e ter acesso aí a vídeos exclusivos na comunidade membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.